Teve o desfile, as escolas vieram com todas as dificuldades. É possível a partir de abril, maio, sentar novamente e já pensar o carnaval do próximo ano? Já tem o know-how, já sabe o que é feito, mas assim, para garantir que haja uma evolução também com relação às agremiações, às entidades carnavalescas. Sabe que eu dizia lá atrás que essa conversa é recorrente, que nós temos que começar a planejar um carnaval sempre depois, quando termina o outro. Não podemos cair no esquecimento. Assim como todos os eventos, tu vai fazer o rodeio, tu vai fazer o acampamento da arte gaúcha, tu vai fazer a festa do arroz, tu tem que planejar isso com antecedência. O que acontece? Por que as próprias escolas recebem essa verba atrasada? Por que recebe a verba atrasada? As prestações de contas são tardias, nós vamos tentar agora, já que a nossa equipe tem que ajudar sempre, nós vamos tentar que isso ocorra mais cedo. Então vamos começar a pressionar mais cedo, para que essas prestações de contas venham logo, até porque a gente tem também que prestar essas contas para os órgãos que nos cobram isso. Hoje nós estamos com o TCE aqui, fazendo uma auditoria rotineira. Isso é muito bom porque nós chamamos eles. Eles não vêm aqui porque é a hora de tapas. Não. O ano passado eu fui lá e exigi que o Tribunal de Contas venha aqui para nos fazer uma criteriosa avaliação para que não ocorra um erro lá na frente que se reflita quando tu está fora daqui. Então assim é as escolas. Nós temos que trabalhar isso antecipadamente para poder o quê? Eu vi, eu acho que foi a presidente do Apito, que colocou a casa à disposição. Quer dizer, o Apito tem uma bela de uma sede. Se ela colocou essa casinha à disposição, eu vou procurar a Elenay, vou procurar a própria Elenay para conversar com ela, para nós efetivar isso mesmo. Porque as escolas podem fazer atividades lá. Vamos supor, vamos fazer a noite do pastel lá dentro da gremiação e todas as escolas vão se apresentar. Vão fazer um ensaio geral lá. Ou vão fazer uma apresentação. E tu vai levar o público que gosta de carnaval para curtir um carnaval fora de época numa noite tal lá que vai ter a cervejinha, que vai ter o pastel. Estou falando do pastel, pode ser um carreteiro, enfim. Fazer coisas que eles possam, eles mesmos, contribuir e arrecadar. Daqui a pouco tem um dinheiro maior que aquele que a prefeitura repassa. Então eu acho que isso faz o carnaval crescer e não esquecer ele de só viver ele na época dele. Vamos fazer ele acontecer durante esse tempo todo e discutir isso. Tchau, tchau.